Agora, já de seguida, gostava que vocês me ajudassem a cantar e a dançar uma modinha, a lentejana, que muita gente conhece. Vamos lá! Tenho lá no meu pintado, uma rosa ereixada, e das rosas tantas, tantas, e também das rosas grancas, e das rosas encarnadas. E das rosas amarelas, que são rosas de primaridão, como não eu tenho igual, de um lado no meu pintado, aquela linda rosa ereixada. Vamos lá! Não é finiza nenhuma, a rosa e o tão cheirar. E lhes é depois de seca, lhes é depois de seca, o mesmo cheiro deitar. Tem lá no meu pintado, uma rosa ereixada, e das rosas tantas, e também das rosas brancas, e das rosas encarnadas. E das rosas amarelas, que são rosas de primaridão, como não eu tenho igual, tem lá no meu pintado, aquela linda rosa ereixada. Vamos lá, vamos lá! A enchar é o jardim, que está coberto de flores, E das rosas de primaridão, como não eu tenho igual, tem lá no meu pintado, uma rosa ereixada. E das rosas santas, e das rosas santas, e das rosas brancas, e das rosas encarnadas. E das rosas amarelas, que são rosas de primaridão. E das rosas amarelas, que são rosas de primaridão, como não eu tenho igual, tem lá no meu pintado, aquela linda saída. E das rosas amarelas, que são rosas mais amplas. Tenho lá no meu quintal Uma rosa ira enxugada Que dá roças tantas, tantas E também dá roças brancas E dá roças encarnadas E dá roças em amarela Que são roças de frimeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda rozeira E dá roças de frimeira Tenho lá no meu quintal Uma rosa ira enxugada Que dá roças tantas, tantas E em seguida a roças brancas E dá roças encarnadas E dá roças amarelas Que são roças de frimeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda rozeira Que dá roças a esta E dá roças de frimeira Obrigado.